Agora o pichu vai perder! Mas parece um treinamento da polícia, uma perseguição armada em um ambiente hostil. Mas os aparatos são apenas parte do cenário para dar mais emoção e veracidade ao esporte radical quase desconhecido. O peitinol é um jogo de guerra de brincadeira. As armas só disparam tinta e aqui ganham outro nome, marcadores. As balas são, na verdade, bolas de tinta. Elas fazem a diferença na hora de decidir quem é o vencedor. O peitinol é comum nos Estados Unidos e na Europa, mas há 20 anos faz sucesso no Brasil. No Piauí, o primeiro campo de peitinol é de Floriano. Eu cheguei em Floriano em 2006 e aí vi a cidade sem divertimento, sem uma opção para os jovens. E como eu tinha jogado lá em Brasília, eu imaginei que aqui também seria uma boa opção. E aí começamos o pentebol aqui em Floriano. Hoje a gente tem praticamente duas sedes do pentebol, que aqui em Floriano é o Floriano Pentebol, e em Teresina é o Teresina Pentebol, onde lá com o meu sócio Rafael, de 15, 15 dias, tem essas partidas lá em Teresina. Protegidos por equipamentos de segurança, esse grupo de amigos mais parecia com crianças, brincando e se lambuzando no feriado de Natal. Durante a partida é muita tensão, e já durante a partida, além da tensão, vem a adrenalina. Quando você vê que tem um oponente seu, um adversário seu do lado, que está trocando tiro com você, tiro não. É bom ressaltar que são bolas, não são tiros, são marcadores. E a questão da emoção, o cansaço que isso te traz, a sensação de adrenalina é muito forte. E isso é o que traz a gente para jogar pentebol. Em Floriano, as partidas acontecem todos os meses. O jogo se passa dentro deste prédio abandonado. O peitbol é um esporte radical, que começou a fazer parte da vida dos jovens florianenses há cerca de três anos. Durante esse tempo, muitos jovens se sentiram cativados pelo esporte e participam até hoje. O peitbol é um esporte que, segundo os jogadores, estimula a agilidade e o trabalho em grupo. Você trabalhar em equipe, você tentar fazer estratégia de jogo, porque não é simplesmente, você não pode jogar só. Você também depende pouco da sua equipe para te dar apoio. É isso, trabalhar em equipe.